Boa tarde a todos, nesta videoaula irei explicar como configurar e instalar o driver do poster grid. Bom, primeiro vamos ter que ir no Explorer. No Windows Explorer, você vai ter que ir no diretório onde está instalado o poster grid. Em arquivos de programa, abrir este diretório e aqui deveria listar os drives para você utilizar para ter o servidor interno ou a face funcionar. Como você pode ver aqui não foi instalado o drive cruzado. Para fazer a instalação desse drive, você vai aqui no iniciar todos os programas. E você vai aqui onde está instalado o poster grid e aqui na, nessa opção aqui você vai conseguir baixar os drives com conexão internet. aguardar e carregar, aqui você escolhe a versão, no caso eu só tenho uma versão instalada. para prosseguir, ele vai carregar a lista de downloads, ele deu um erro de conexão, vou tentar novamente, ver se pode ser algum problema técnico no servidor. aqui em, você vai ter que abrir aqui a opção database drive e selecionar o JDBC, esse aqui você vai ter que instalar ele, então vamos selecionar e prosseguir. agora ele vai fazer um download do drive, vamos aguardar, agora vamos finalizar, como vocês podem verificar aqui já tem aqui o arquivo que eu acabei de instalar, vamos abrir esta pasta, agora você seleciona esses dois arquivos, copia, daí agora você vai procurar a pasta java, então você vai no diretório C, arquivo de programa, vai na pasta java, abre ela e aqui como vocês podem verificar, temos dois arquivos jre, um com uma versão antiga e uma versão um pouco mais nova que é 1.8. agora, no entanto, antes de colar o meu arquivo aqui, eu vou ter que verificar qual, qual dessas duas versão que o meu servidor Apache está utilizando, para você saber qual das duas ele está utilizando, você vai aqui em iniciar, todos os programas, você procura aqui, você procura aqui, você procura aqui, você procura aqui a pasta paste, e vai aqui em configuração, com cap, aqui na configuração, você vai na aba java, e aqui você pode verificar qual versão que ele está utilizando, ele está utilizando a versão mais nova, 1.8. então como essa versão que ele está utilizando, a gente vai colocar os arquivos aqui, vai aqui em lipo, externo, e cola aqui o driver, para ter o servidor Apache funcionar, feito isso, agora, a tua tabela que foi criada, de usuários, ela vai poder funcionar no nosso servidor Apache, e na próxima aula, iremos dar continuação, a construção, a construção do nosso site, obrigado, até logo.